Denúncias e moradores nos traz aqui até a rua José Marcos da Costa, no bairro Vale Verde. Denúncias sobre cavalos, animais soltos nas ruas aqui do bairro. Aqui ao lado da dona Eva, dona Eva é assim mesmo, né? Os animais, eles estão soltos, atrapalhando aqui, inclusive fazendo defecação. No meu terreno, na minha frente, na minha casa, de manhã, um dia que um dia tinha mais merda do que outra coisa e mijo de cavalo. Muito, muito. Que aí eu fui até lá na rádio mesmo, deixar um bilhete lá, que era pra vir tomar providência disso aqui. Porque a pessoa não pode criar cavalo na frente da casa dos outros. De noite aqui, amarrado. Pois é. E a vizinha também amanheceu a calçada dela toda cagada também, de cavalo. Cavalo correndo aí no meio da rua. E além de atrapalhar aqui a senhora, também atrapalha o trânsito? Atrapalha o trânsito, já tem gente aí que às vezes, a gente fecha os olhos pra não ver o acidente bater nos cavalos. O cavalo parte daqui da outra rua correndo pro outro, e aí o cara freia de uma vez, pra não acontecer o acidente. Há relatos também de que esses cavalos também estão trazendo insetos pra cá? É, mosquito muito, e catinga de mijo, e bosta e tudo no mundo, pra dentro de casa da gente. Aqui tá atrapalhando aqui a gente. Agora a senhora não pede providências? Eu peço providência pro dono tomar providência. Tirar daqui da frente da minha casa. Porque não dá certo não. A senhora também aqui reclama pra Prefeitura Municipal do Valença também fazer o recolhimento desses animais? Com certeza, a Prefeitura tomar de conta disso aí, tomar o recolhimento desses animais do meio da rua. Tudo bem, tá aqui ao lado também da dona Raimundo. Dona Raimundo, chega pra cá, por gentileza. A senhora também tá sofrendo com esse problema desses cavalos? Tô sofrendo muito por causa desses cavalos. Eu tento toda hora, levando de manhã cedo, fico acomodando na frente. Um ano de tardezinha, a gente tinha dois meninos imaginando um carro debaixo de um pé de manga, piando o cavalo. Mas se eu disse carro, tá o piseiro aqui na minha casa. Ah, catinga de mijo, catinga de... É mosquito, a gente não pode nem sentar, porque é mosquito demais. A gente, então, joga, mesmo da hora eles voltam pra porta de novo. É um amarrado e outro piado. Aí fica só rodeando. Aí fica ruim demais aqui, é mosquito demais aqui em casa. Você acha que providências devem ser tomadas? É tirar esses cavalos aqui da rua, na frente da casa da gente. Aqui não é lugar de botar cavalos, bota é mais roça. Aqui na rua José Marcos da Costa, no bairro Vale Verde, Gilberto. Mostra ali agora, ó. Temos ali, ó. Além dos dois cavalos, temos ali dois animais que já estão. Um está amarrado na cerca e o outro está solto. E a todo momento ele fica atravessando a via aqui na rua José Marcos da Costa, no bairro Vale Verde. Está feita, então, aqui a reclamação, o registro. Se está na lente da TV Grande Rede, fica registrado.